e a lama aqui tá de matar ó sem condições de andar travou tudo aqui ó travou tudo passamos por várias poças de água e às vezes chega aí nesses bancos de lama aí ó que não dá nem para para ir girando tá a bike aqui travou a roda ó ó ó tem como andar ver se eu consigo parar ali em cima para tirar um pouco desse barro aqui para seguir no pedal vamos com a gente tá muito brabo de lama vamos ver como que nós vamos conseguir vencer essa aventura aí no vídeo de hoje vou mostrar para vocês que aqui aqui tu vira-se cristo em ai galera ó parei aqui na casa do amigo aqui o Nicodemos e aqui ó ele falou que aqui choveu demais ontem e aí eu vou deitar para ele pedir para ele dar um jato aqui para tirar esse barro aqui que não tá dando não tá brabo é seguir na frente aí mas eu não tive condições não tá aqui aqui não tem jeito não travou tudo e aí passaram ali no caso eu peguei pulando grudou grudou muito a linha na frente se tiver com muita tiver igual tava ali embaixo sabe o que fazer vou passar com a eu vou passar vou passar com ela nas costas ali meu amigo muito obrigado hein tamo junto aí um abraço alô galera para quem não me conhece meu nome é Gilberto Ferreira e se vocês assim como nós apaixonado pela bike tem coragem de carar aí ó essas lamas aí seja bem-vindo em nosso canal eu acabei de pular cerca ali tô passando aqui por dentro do campo ó tá na bike aqui você vê que eu parei lá atrás lavei um pouco a bike e a galera continua aqui ó todo mundo ao lado olha aí tô seguindo ali a ideia do amigo ali que falou que teve um dia que a galera passou pela cerca e seguiu por dentro do campo tô fazendo a mesma coisa me parece ser a melhor opção aqui ó aqui tem a mãe não vão entrar não ó aqui tá intransitável cara aqui tá intransitável aí tá funda留anda tá pegajosa tá horrível aqui por dentro do campo mesmo por dentro do campo aí melhor opção O moço ali atrás Falou que aqui ia estar assim mesmo Ia estar brabo E aí Hugo? Depois que eu cheguei aqui O que eu fui pensar de passar por dentro do parque? O rapaz ali atrás me deu essa ideia De passar por dentro aqui Depois que eu cheguei eu falei Podia ter passado Eu parei ali e joguei uma água ali Na casa do moço ali Mas mesmo assim Deu pra tirar tudo não Fala aí Xandão É a minha agarrou a roda Travou tudo É meu irmão Brabão Isso aí galera Aqui o cara vira ciclista Não tem jeito Tem que se virar Tem que se virar Olha eu vou seguir por aqui Por dentro do campo Vou até lá embaixo Vou até lá embaixo Tá embaixo de um jeito de E aí Marcelo? Agarrou tudo Vamos embora Chegou a hora de pular a cerca de novo aqui Pediu o Hugo pra Pegar pra mim Tá pensando em entrar pro mundo do ciclismo Aqui ele vira ciclista Não vira? Vira Vira Marcelo Aqui o cara vira ciclista Não vira? Não vira Não vira Crianças Filho chore Mãe não vira Passar a bike aqui E o amigo Hugo Eu fui Eu fui o único Pega lá embaixo Eu fui o único que passei Por dentro do campo Porque eu já sofri lá embaixo Fiquei todo agarrado Aí agora eu banquei o malandro O nativo ajudou ele galera Teve um nativo aí que deu a dica pra ele Ele cortou o caminho Se dá pra passar aqui Tá corrigando? Vou passar pros baixos Cuidado aí Pra não se machucar É É galera É isso aí Vamos que vamos O fenômeno tá limpinho É E o filho brabo Brabo Isso aí Bertão Valeu Marcelo Obrigado Valeu Essa aqui é de quem? Essa bike aqui É a tua Aí Aí como é que tá isso? Já deixei ainda já Meu Jesus Alexandre Às vezes o cara tá Pensando em entrar pro mundo do mountain bike Mas se ele Vier pra cá Ele vira ciclista Não vira? Vira ciclista Ou então desiste de ver Agora tu falou Pura verdade Tem uns aí que vão mandar Lavar a bike E botar a venda Rapaz Que loucura Meu Deus O rapaz ali atrás Falou que choveu muito aqui Lá em Araruama Não choveu tanto Como aqui Pelo trajeto que a gente fez Não dava a entender Que ia encontrar Isso não É Aí Já fizemos outras vezes E não tava tanta coisa Daqui pra lá Eu acho que Vai ter mais lama não Vai tá tranquilo Igual aqueles cavalos Limpando casco Colocou a ferradura Eu tô acertando o casco Não Aí já tá com a ferradura Tá só ocupando Aí Brenne Tá bravo Brenne Aqui dá pro cara Virar ciclista Não dá? Acho que dá Vamos ver se não tem mais banco de lama por aí Pra ver se a gente consegue gravar mais algumas Algumas cenas aí pra vocês Aí Tem nem como encaixar o taquinho ali no pedal clipe Assim não tem nem condições E mesmo assim tem uma galera que seguiu Tá lá na frente Sei como Aí eles foram Deve tá lá na frente limpando Igual a gente tá aqui Já limparam ali atrás Não existe mais revisão na minha bicicleta Nem do amigo aqui Tadinho Tá aqui ó Limpando com a mãozinha Achando que ele vai resolver o problema da vida dele Olha isso Meu Deus Ai Ai O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não fui dar a volta na lagoa? Jesus Gente Olha meu pezinho E eu ainda tive a preocupação de passar um paninho úmido Porque eu tava com poeira Minha sapatilha Olha o pé do seu Paulo como tá Tá pesado Bota na roda Não tá nem querendo rodar Jesus A amiga aqui arrumou um pauzinho Vou pegar emprestado com ela Ih meu Deus Nem gira Não a sua parrente caiu não A minha caiu Jesus O que que a Aline falou Lixão? Você vai ter que ter muito cuidado aí na frente mesmo Que ela tá arriscada ela te derrubar Quem? A Aline Por que? A ambulância ficou gritando ali Jesus Gilberto Eu vou te matar Gilberto A Sense já tinha encarado uns perrengues aí Essa daqui é a primeira dela já Ela tá batizada Já batizou Vamos embora Vamos embora Vamos seguir Partiu Estamos indo pra Jacundar A pata gemendo tudo E a lama não acaba não Gente A lama não acaba não É isso aí galera Como vocês estão vendo aqui A lama não para A lama não para Sequência Sequência Eu vou descer da bike aqui também Descer aqui porque Quero tolar de lama de novo não Fazer igual ali o Marcelo e o Hugo ali Bravo 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 gente Hoje a aventura tá Tá no grau 100 Tá todo mundo limpinho Fala Aline Fala Aline Eu morri num dinheiro essa semana Primeiro dia que a minha bicicleta vem pro rural Tu tem noção do estado da minha bicicleta? Culpa da Carol Que eu fiquei com medo de andar a Carol hoje Que eu fiquei com medo de me matar na pista Vamos pro rural que é mais tranquilo Fala Aline Fala Aline Fala Aline Fala Aline Fala Aline Fala Aline Beleza Aí tu vai querendo procurar tema O tema não Hoje não entra que é furada Que Gilberto hoje botou a gente numa baita de uma furada A gente não aguenta mais tirar a lama da bicicleta Nós vamos desviar o caminho aqui Vamos desviar Depois que cagou a bike Só tu aqui não né Porque Gilberto é peba Ele passou por dentro do pasto Tando sujar a bicicleta Passei Passou por dentro do pasto Pai Tu caiu na lama, Aline P9 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 na vez É isso aí Até seu irmão tá com raiva de tu hoje A gente ia seguir aqui ó Nessa ruazinha aqui Ia passar ali no desvio Que a Via Lagos fechou ali Mas eu acredito que vai tá pior do que O caminho que a gente tava vendo Então nós vamos seguir aqui ó Vamos sair ali no graal e seguir pra casa Vamos abortar aí uns KMs aí Porque tá bravo Tá osso E aí Fernando Fala aí Porra cara Minha bicicleta tem 3 anos Nunca passou por isso Nunca Olha o estado que tá do cicleta Tudo por causa do Gilberto É eu não sabia que tava assim não Ruim não Eu não costumo trazer a galera pra furada não Mas Na próxima vez Mas é porque choveu muito ontem Fabinho Choveu muito ontem É Cadê minha bike? Ela tá aqui com um Vambora Vambora galera Espírito de aventura Tá passando Isso aí Vamos abortar aqui um pouquinho Vamos seguir aqui Que aqui eu acredito que esteja melhor Pra gente seguir Vou pagar lavagem pra geral aí Vambora Eu achei que aqui não ia ter lama nenhuma Mas Tem alguma coisa aqui Pelo menos aqui tá mais firme Não tá pegajoso Igual lá Tava lá do outro lado Aqui a gente já tá chegando na Via Lagos Próximo ao Graal E O pedal desse hoje aí Esse grau de dificuldade aí Por causa da Da lama É um pedal que De repente Vinte e vinte quilômetros Ele se transforma em cinquenta Pelo grau de esforço Que o ciclista tem que fazer É osso Bom dia Bom dia Maneiro A galera ali Gritando com a gente Comemorando a nossa passagem Muito maneiro Bom dia Bom dia Então pessoal Finalizando aqui Na Via Lagos Esse percurso duro aí Muita lama Aproveitar pra finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Desse conteúdo Pedir a vocês aí galera Pra compartilhar Tá? Se inscrever Dá um like aí Divulga nossos vídeos aí Pra ajudar a gente Seguir Com o canal Pedal das nove Valeu, valeu Até o próximo Tchau Tchau Tchau, tchau